É gente, estou mostrando para vocês aqui o canguru australiano, são muitos aqui nesse parque, né G? Então gente, nós estamos num parque aqui, 120 quilômetros ao norte de Cygnan Todos os cangurus soltos, olha, eles são todos selvagens, eles vêm dessa floresta que vocês estão vendo E eles vêm nessa região, na verdade, porque muitos turistas vêm aqui e dão cenoura para eles Dá uma olhada nesse daqui, por exemplo Então ele está comendo uma cenoura que deram para ele, ele é enorme, gente, ele é enorme Eles são afáveis ao contato Então gente, estamos passeando aqui no meio dos cangurus, são muitos, são dezenas, não sei se aparecem centenas aqui nessa pradaria E eles, gente, só para vocês saberem, eles se alimentam de ervas, são algumas ervas no chão Vocês observam que ele está selecionando a erva que ele come, né Eles são muito sensíveis à alimentação, não comem qualquer coisa Então, queria mostrar para vocês, vamos chegar nesse daqui para ver Vem filho, o que você está comendo aí? Olha gente, ele está comendo... Olha que mãozinho, isso filho, isso Isso aí, olha gente, ele deixa tocar, ele deixa se tocar, mas a gente sabe que são perigosos, né Temos que evitar o contato, porque eles são selvagens, né Então gente, isso aí, queria mostrar para vocês aqui em Sidney Na Austrália Terra dos cangurus, né gente Para terminar, só esse último aqui, pronto, esse é grande, esse é um pouco maior Então dá para vir jogar uma cenourinha para esse grandão aqui Os grandes são mais complexos, tá bom? Valeu gente, logo eu vou trazer você para um outro ponto de Sidney, valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá